Nesse período, é comum Fortaleza amanhecer com o céu nublado, prestes a se transformar em chuva. Com a mudança do clima, muita gente adoece. Resfriados e gripe são as doenças mais comuns durante essa época. E quem mais sofre são as crianças. Tempo de chuvas também é tempo de viroses, dengue, leptospirose, aquela gripe chata que deixa muita gente de cama e outras doenças, é claro, já que o tempo contribui para a fragilização do sistema imunológico. Nesse período, predominam as doenças relacionadas à mudança de temperatura, incidência de água e aglomerados de gente. Portanto, o importante é saber se prevenir. Então, doutor, eu queria que o senhor explicasse o que é e o que causa as viroses. Na realidade, virose é um conjunto de doenças causada por milhares de vírus. Nós temos alguns vírus que são sazonais. O que são vírus sazonais? São aqueles que aparecem em determinadas estações do ano. Por exemplo, agora nós estamos em uma estação chuvosa. Nessa estação é comum, aqui nas regiões que chovem, a gente ter doenças associadas por vírus respiratórios. Então, são viroses respiratórias. Assim como nós temos também virose associada àqueles vírus que causam quadros gastrointestinais, que nós chamamos comumente de enterovírus, que é uma família de diversos vírus. E ainda, para complicar a nossa situação, nós temos também os arbovírus. E entre esses arbovírus se inclui o vírus da dengue, que costumam também aumentar o número de casos durante a estação chuvosa. Então, de uma forma geral, você chama todos eles de viroses, mas eles são vírus distintos, com características algumas vezes muito semelhantes e algumas vezes dá para distinguir um dos outros. Então, doutor, quais são os tipos mais comuns de virose nesse período? Nessa época do ano, é frequente a gente ter infecções por vírus intestinais, os enterovírus. Na pediatria, é comum eles terem casos de rotavírus. É um vírus que é muito comum na pediatria, que causa quadros gastrointestinais, náuseas, vômitos, em crianças, podendo até também atingir adultos, mas é mais frequente na pediatria. Nós temos também os vírus respiratórios. Vários vírus, vírus essencial, adenovírus, são um conjunto de vírus que causam infecções respiratórias nessa época do ano. Traqueíte, bronquite, pneumonia viral, são quadros mais de vias aéreas superiores. O que o paciente deve fazer para se tratar? Bom, para tratar, depende do quadro clínico do paciente, porque o nosso tratamento dos vírus, na grande maioria deles, eles são tratamentos sintomáticos. O que nós temos é tratamento para alguns vírus. Por exemplo, nós tivemos uma epidemia no mundo todo de H1N1, que era a gripe suína. E nós temos medicação para esse tipo de vírus. Mas para a grande maioria dos vírus, nós não temos drogas para tratá-los. Então, os tratamentos ficam sintomáticos. Você vai tratar o sintoma para dar conforto ao paciente. Se o paciente está tendo diarreia, você vai hidratar o paciente. Se está tendo vômitos, você vai dar remédio para o vômito. Se está tendo febre, você vai dar medicação para a febre. Ou seja, nós tratamos sintomas para manter o paciente confortável. E o que o doutor tem a falar sobre a automedicação? A automedicação é extremamente desaconselhável, porque alguns desses vírus, se você der algum determinado medicamento, você pode complicar. Então, de repente, você dá dano antitérmico, que pode causar sangramento para aquele paciente que já tem uma tendência, por conta do vírus, de determinados vírus, de aumentar o risco de sangramento. Então, é sempre interessante consultar um médico para determinar qual sintomático é mais específico para aquela enfermidade. No geral, as viroses se dividem em dois tipos. As que causam infecções nas vias respiratórias e as que atacam o intestino. As que causam infecções nas vias respiratórias podem causar dor de garganta, febre, indisposição, tosse, nariz entupido. Sintomas parecidos com o de uma gripe. Já quando o vírus se aloja no intestino, ele pode causar febre, dor de estômago, diarreia e vômitos. Em ambos os casos, um médico deve ser consultado. Para prevenir, acho que o mais interessante é a prevenção dessas viroses. Então, a pediatria. É importante que as crianças se alimentem de forma adequada, não tomar alimentos que sejam de procedência não esclarecida, porque muitos desses vírus em crianças são vinculados a alimentos ou água. A transmissão também é direta. A grande maioria desses vírus são diretas. Então, é importante você manter um higiene sua de lavar as mãos antes de se alimentar, de lavar bem os alimentos antes de ingerir. Evitar multidões. Nessa época do ano, é comum as pessoas se aglomerarem muito por conta da chuva em shoppings ou em lugares mais fechados. E nessas situações, é muito comum a transmissão desses vírus de pessoa a pessoa. Então, tentar o máximo enviar é evitar aglomerados de pessoas.